Queridos e queridas da Atualizo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, utilizador do canal e hoje aqui eu tô pra mais um vídeo top Como fazer pra gente ver quanto a gente gastou com o Nubank? Como a gente controla o nosso gasto? Enfim, eu vou te explicar as maneiras da gente poder observar através da fatura do cartão e do extrato da conta Acredito que são as duas maneiras de a gente controlar o gasto A Nubank ela tá lançando pra alguns clientes ou acompanha os seus gastos mensais que é uma forma de fazer também ali a menção pelo extrato mas não tá liberado pra todos os clientes então não tem como eu te mostrar porque pra mim não tá liberado ainda Bom pessoal, esse aqui que eu tô te mostrando é o layout novo do Internet Bank da Nubank Agora a Nubank, graças a Deus, evoluiu né porque aquele Internet Bank dela tava muito fraquinho apareceu um mapa e a nossa fatura Nesse requisito aqui a gente consegue conferir o resumo das nossas faturas Então é um jeito da gente olhar quanto a gente anda gastando pelo cartão de crédito da Nubank É uma maneira da gente controlar os nossos gastos também Então eu vou te mostrar pelo Internet Bank Eu já fiz um vídeo aqui na atualiza Vou deixar no final desse vídeo o como acessar a Nubank pelo PC Que é exatamente esse layout que eu tô te dando agora novidade que tem na Nubank Olha só, já tá aqui em breve todas as transações pela conta Então a gente vai conseguir também observar toda a nossa movimentação da Nubank a nossa conta da Nuconta pelo Internet Bank Mas hoje a gente só consegue verificar o resumo das nossas faturas pelo Internet Bank Por exemplo, vamos ver quanto eu gastei no mês de maio Que é a fatura fechada no mês de maio Aí aqui a gente consegue olhar tudo Agência, Playstation Aí vai aparecendo tudo 28 de abril Tudo que a gente gastou Aí no final do processo a gente vai ter o valor da fatura que a gente pagou Total recebido Eu paguei 451 de fatura Então eu gastei 451 Só que como é que a gente acompanha a fatura da Nubank? Olha só Primeiro, todas essas 3 de 10 são parcelas que ainda vou ter no outro mês Essa aqui acabou Centauro eu vou ter ainda 5 prestações de R$47 Shopee eu tenho mais 3 Mercado Livre Essas aqui foram mercadorias à vista Então como é que a gente vê o controle de que a gente gastou no mês? Bom, isso aqui já são contas que já estavam aqui A partir do 21 de abril são contas abertas novas Então, eu gastei na Sony R$129 Bistec Gastei aqui nessa Playstation R$37 Gastei aqui nesse negócio aqui R$30 Então, no mês de junho eu consigo verificar que eu tive um total gasto de R$451 Como eu vou ver quanto eu gastei? Eu pego R$451 R$451 Com R$15 E diminuo as prestações que já tinham no cartão Então, R$38,90 Menos R$10,87 Menos R$47,31 Menos R$24,66 Menos R$20,66 E é isso aí Isso aqui são contas que eu já tinha Então, eu gastei no mês de maio R$308 no meu cartão que eu tive que pagar Então, assim é o jeito que a gente tem Por exemplo, agora no mês de junho que ainda não fechou Eu já tenho um total de R$424 para pagar Então, aqui é aquelas contas que eu já tinha que eu já estava pagando E aqui são as contas novas que eu fui abrindo no mês de maio para pagamento no mês de junho Então, aqui a gente consegue verificar Claro que eu estou com a tela bem na frente dos números Porque eu vou te mostrar pelo aplicativo também como é bem simples a gente observar Então, aqui a gente consegue ter o nosso controle normal E a gente vai olhando para baixo Aqui tem as parcelas e os valores A gente diminui o valor atual do valor novo Então, esse é um jeito de tu entender quanto tu está gastando por mês na Nubank Assim tu tem um controle e assim tu consegue verificar todo o teu controle financeiro Agora, eu vou entrar no app da Nubank para te mostrar quanto eu gastei pelo aplicativo verificar desse mesmo jeito que eu estou olhando agora aqui com vocês Vamos lá Vou colocar a telinha Telinha aí Pessoal Mesma coisa Vou clicar Assistente de pagamentos que agora tem Esse assistente de pagamentos é tudo entrada e saída que a gente tem na nossa continha Eu não tenho nenhum porque eu não tenho nenhum eu não cadastrei os compromissos Como assim eu quero os PIX programados assim eu consigo ter um controle de pagamentos mas não é essa a intenção a gente quer saber quanto a gente vem gastando Então, eu vou aqui no cartão Mesma coisa Resumos de faturas Aqui eu escolho a fatura do mês que eu tenho Março Paga Paga Todas foram as faturas que eu tenho pagas Então, eu posso clicar em qualquer Olha a quantidade Eu posso botar desde o início lá Da minha Nubank que eu tinha uma faturinha ali de R$78 que o meu limite quando ele começou a me dar limite era de R$100 de R$50 mas sim eu fiquei forçando Então, ó Toda a movimentação de da Nubank que eu tenho que eu já gastei Aí, entrei em dezembro por exemplo Como é que fechou a fatura de dezembro? Eu olho todas as prestações que estão sempre abaixo A partir da prestação ali já começa as outras Tu viu? Aqui, Monique Pagamento recebido A partir daqui 3 do 4 Tudo que eu fiz depois do dia 2 do 12 Centauro 2 de 12 A partir dali foi todas as compras que eu fiz dentro do mês Mesma coisa que eu te falei Entra na tua fatura Peli R$527 e diminui de tudo que entrou A gente consegue verificar Mesma coisa Tu arrasta pra cima lá em cima Vai colocando pra um lado e pro outro A gente consegue visualizar todos os meses E vai até Ixi T-Mais de 2019 Esse é o bom do Nubank Ele tem tudo Até o mês atual que eu estou Que é no mês de Junho Aqui Aqui tá todas as O que eu tenho gasto no mês Então como é que eu tô vendo o que eu já ando gastando? Eu botei pela data ali do lado 28 de maio 28 de maio 28 de maio 16 de maio A partir do dia 16 de maio pra cima Que é o fechamento da minha fatura É tudo que eu venho gasto Então eu já gastei Mais de 300 reais Já no mês Já tô me puxando Então eu vou ter Que dar uma diminuída Essa é uma maneira Do controle de gasto Que a gente tem que ver E verificar Tu clica ali Tu vai ter Tu pode exportar Pode ter problema Com a parcela Parcelar essa parcela Tu pode fazer o que tu quiser Mas Vinícius Esse 100 reais aqui Tá muito caro Eu vou parcelar essa compra Eu aperto em parcelar A compra E eu consigo parcelar Com o próprio Nubank Esse parcelamento Aposto parcelar A compra Ele vai me dizer Quantas vezes eu quero fazer Em cima dos juros Que eu vou ter Se eu quiser fazer Em 10 vezes Esse valor O que vai acontecer Vai entrar o valor Só de 10 vezes Ele vai substituir Ele vai pagar Esses 100 reais E vai atualizar Pra 11 reais Com o 55 Que é o valor da parcela É um jeito que a gente tem Pra gente encontrar Nosso gasto Outra maneira Da gente verificar Quanto a gente vem gastando Na Nubank É clicando ali Tá vendo Conta 9 com 59 Tu vai clicar ali Agora tu vai colocar Pra baixo Tem todo o histórico Que a gente teve Dos meses Em maio O que eu fiz Eu fiz uma transferência De 4 pila Eu comprei Uma coisa de 7,90 Fiz um Pix Pra mim de 21 Depois um de 20 reais Aí ó Aqui tá toda a movimentação Que eu fiz no mês De maio Abril Enfim Aqui tá todas as movimentações E eu consigo controlar E outra coisa Que dentro da Nubank A gente consegue fazer É na parte do histórico A gente colocar Apenas o mês Abril Opa Abr Aí Não, não dá pra gente verificar Eu achei que dá pra gente Olhar só o Aqui tu consegue Acessar Só os pagamentos Que tu tem Então isso é uma maneira Que a gente pode ver Pra gente controlar Todas as movimentações Dentro do mês Se tu quer ver A do mês Tu vai clicar aqui Em 9 com 59 Embaixo tem ó Movimentações do mês Aí tu vai escolher O mês que tu quer Ó Quanto entrou Quanto saiu Tu vai olhar quanto entrou Claro, em junho Não entrou nada ainda Mas vamos ver aqui ó Em maio Ele vai dizer que eu entrou 371 E saiu 361 Ó Totalizando 9 com 10 Então eu tô com um valor positivo Vamos ver No mês de Abril Entrou 1729 Mas saiu 1744 Totalizando Menos 15 reais Aí eu consigo ver Tudo que entrou Contra Tudo que saiu Esse é um jeito De a gente ter um controle De gastos Dentro da conta Não da fatura Então nesse vídeo Eu te mostrei Duas maneiras Tu tu olhar Tudo que entrou Dentro da tua Continha Tudo que tem dentro Da tua conta E tudo que também Que tem dentro da tua fatura Assim tu consegue ter Um controle financeiro Durante o teu mês E verificar Se tá sendo positivo Ou negativo Isso aqui é bom Pra te olhar O histórico De movimentação Entra na tua conta Vê se quanto Tu vai ter que aumentar Pra Nubank Se tu para pra pensar Se a Nubank verificou Que eu mexi na minha conta 433 reais Só no mês Tu acha que isso aqui é bom Ou ruim Pra conseguir um limite De crédito Ruim né Aí eu vou lá Pra dezembro Dezembro Eu movimentei 100 reais Em abril Movimentei 1.700 Tu tá mostrando Pra Nubank Que tu tem Realmente Possibilidade A Nubank De ofertar mais crédito Depois de abril Que eu comecei a receber Limites Maiores Apenas uma dica Pra que se quiser Aumentar o teu limite Da Nubank Pessoal Eu acredito Que com isso Eu já te ensinei Tudo que tu deveria saber Como controlar Os teus gastos Dentro do teu aplicativo Da Nubank Se você gostou desse vídeo Só com a gentileza Likezinho Descrever nosso canal Não vai te custar nada Mas pra nós Da atualiza É fundamental Muito obrigado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo